O Senhor, eu quero te ver Estamos de volta no Antenaios em uma geral Estamos nos perguntando É difícil agradar a Deus? É um sacrifício agradar a Deus? O Sr. Eduardo terminou o último bloco falando André, é muito difícil O Sr. continua, porque o Sr. também falou o seguinte Obedecer é maior do que sacrificar E eu até entendo isso Se a gente começar a exercer É que nem músculo, que nem malhação, né? Você não malha nunca Nunca sufou, nunca fez algo de muito impacto Você vai, meu irmão, a primeira semana é morte Doi tudo, você quer parar, não vou mais Porque está tudo travado Quanto mais você exercita, mais fortifica aquilo E não se torna mais um sacrifício O cara levantar um peso, dar uma remada Para pegar uma onda depois do tempo, vira algo natural Você entende que às vezes é assim? André, carne é carne, meu irmão Por mais que você exercite, nunca vai ser o bastante André, eu vou citar João 15 Versículo 15, se eu não me engano Quando Jesus falou, já não vos chamo mais de servos Porque o servo não sabe aquilo que o seu senhor deseja Mas já vos chamo de amigos Há uma distância entre amigo e servo O amigo ou filho Eu acho que a maior forma de agradar a Deus É a gente entender o que é o relacionamento de pai e filho Porque o filho Ele tem uma interação com o pai Na maioria das vezes Por aquilo que o pai representa O servo O empregado Tem um relacionamento com o seu senhor Por aquilo que ele pode lhe retribuir Por uma troca E isso é um grande problema E aí vem aquelas outras polêmicas Faz-se campanha na igreja Não se faz? Campanha da chave do carro A igreja lota Agora a campanha da oração Às sete horas da manhã Você conta quantas pessoas tem na igreja Eu acho que o que agrada a Deus É a gente arrancar o coração interesseiro Dentro de nós E colocar um coração de filho E eu concordo com o que você falou À medida em que você desenvolve esse relacionamento À medida em que você vê Você vai se descolando do lado de cada eternidade Eu gosto muito de uma frase que eu li do Josué Gonçalves Que ele diz o seguinte Que ninguém consegue ser feliz totalmente Deus faz isso propositadamente Há sempre um buraco dentro da gente Que não nos deixa ser felizes totalmente Por quê? Porque se nós fôssemos felizes totalmente Nós não assearíamos o outro lado da eternidade Então Eu penso que quando a gente investe nessa categoria de filho Investe nessa categoria de intimidade Investe nessa categoria Deus não sabe o que a gente precisa, gente Deus não sabe das nossas necessidades Pela sua onisciência E por que a gente tem que pedir? E por que a gente tem que se direcionar pra ele? Pelo simples prazer que ele tem De se relacionar com o seu filho Na qualidade de filho Então é natural sim É natural o filho andar de mão dada com o pai É natural o filho obedecer aos comandos do pai É natural quando o pai faz aquele sinal característico do assovio O filho ouve na hora e Opa, dá licença gente, eu tenho que ir embora Acabou meu tempo de futebol Pra Deus isso é maravilhoso Agora eu vou insistir na tese que é difícil agradar a Deus Muito difícil agradar a Deus Porque rapaz, cada hora que eu penso que eu raciocino Só em certas coisas que eu Penso durante o meu dia Eu vejo meu Deus como eu sou falho 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 Eu julgo coisas que não devia julgar Eu penso coisas que não devia pensar Eu condeno pessoas que eu não deveria condenar Mas por outro lado Mais eu valorizo a graça Aí vem a questão do valorizar da graça Agora ele está certo Quando você faz por amor Quando você faz por gratidão pelo que ele fez por você na cruz Deixa de ser um sacrifício E passa a ser algo natural Pode até iniciar como sacrifício Mas depois de um tempo Vai virando uma rotina Uma obediência Um relacionamento Que é uma coisa que eu achei fantástica O que agrada a Deus É a gente entender que ele é pai E não patrão A gente pensa que não Mas muito de como a gente tem um relacionamento hoje Não é um relacionamento de pai para filho Pai para filho é um negócio mais Mais natural Na verdade é assim Também Deus ele Enquanto o bicho estava falando Estava lembrando aqui No capítulo 3 de Mateus Quando Jesus é batizado Enfim Apesar de João falar Poxa Mas eu vou te batizar Enfim E ele depois que sai das águas do batismo Deus lá do céu Acontece uma questão bem teofânica E Deus aparece dizendo Esse aí é meu filho amado Eu tenho prazer Eu fiquei feliz E aí Jesus estava representando a todos nós Então se você ontem Desceu pelas águas do batismo Ou seja Fez uma declaração Você já entendeu Que na verdade tem até algumas questões também Que acabam nos deixando meio Preocupado Ah quem quer aceitar Jesus João 15 Diz que ele é que nos escolheu Então ele te escolheu Enfim Isso é graça Ele te escolheu Enfim Você agora é dele Você é propriedade Inclusive Ele até te comprou Ele arredentou Porque ele te comprou Ele foi lá e pagou com sangue Enfim Então nós somos dele Deus vai dizer isso Olha eu tenho satisfação dizer isso Até estava falando isso agora Terça-feira Num culto de ensino Que você já Se você já aceitou a Cristo Se você já entendeu Que ele te chamou Você é salvo Não é? Porque as vezes as pessoas estão Estão desagradando muito a Deus Porque eles ficam buscando A sua salvação Quando na realidade Você já recebeu Você agora Precisa buscar outras pessoas Para pôr dentro desse barco Agora nessa caminhada Não desagradando a Deus Porque você já foi salvo Porque ele te escolheu E disse Você é meu filho E eu tenho prazer em dizer isso Aí você vai se dissalvando Sabe? No seu dia a dia Com seus comportamentos Enfim Essa coisa toda E aí pode ser que nessa de você E se dissalvando na caminhada Lá na frente Você não tem o encontro Que você está tendo Porque tem muita gente Querendo ir para o céu E eu digo uma coisa Que é polêmica também Deus não chamou ninguém Para ir para o céu Deus ele não chamou Para pregar o evangelho dele Céu é consequência De obedecer Essas ordenanças Deixa eu citar um pastor Durante a pesquisa Para esse programa Está vindo um vídeo Eu acho interessante Porque se aproxima muito Do que o pastor Mois falou agora De um pastor na internet Depois vou até pegar o nome dele Para poder citar E eu até escrevi aqui No papel hoje Aqui no meu notebook É um note Eu escrevo tudo aqui Ele falou o seguinte Não basta aceitar a Jesus E reconhecê-lo Como o único Salvador Como cristão Deus se agrada da gente Quando nós cumprimos O nosso id Então as vezes ele fala Claro que nós devemos Ansear ir para o céu E estar em comunhão Com Cristo Mas segundo A interpretação desse pastor Que acho que se aproxima Muito do pastor Mois Mas assim No nosso dia a dia Não é isso que tem que estar Na nossa mente Eu quero ir para o céu Eu quero ir para o céu Não é isso Meu irmão Eu tenho que pregar a palavra É o contrário Vocês concordam um pouco Eu queria só A gente se aproxima A gente se preocupa Tanto com a nossa salvação Que a gente esquece Para não deixar incompleta Essa questão Que o pastor Vem lá de Itaguaí E falou uma tremenda Heresia Que na realidade Se Deus quisesse Nos salvar Para nós irmos para o céu Ele nos salvaria E nos mataria Para nós irmos logo para o céu Porque senão Porque senão As pessoas O que agrada a Deus A palavra de Deus Vai dizer que O que agrada a Deus É a nossa fidelidade É essa obediência Obediência O id E também O id De acordo com o que o amor Está falando sobre o céu A gente também A gente também tem que entender O que é o céu Eu lembro que Santo Agostinho Bispo de Pona O grande orador de Tegasta Ele disse o seguinte O céu é Jesus Porque ir para o céu Sem Jesus Jesus que empresta o brilho Para o céu Se Jesus não estivesse no céu O céu não seria céu Então ele que é o céu Ele que é o céu de glória Então o desejo de ir para o céu É o desejo de ir para ele E deixar claro também Está com ele Que o céu também não é Muita gente O céu é o limite E tal E na verdade Muita coisa vai acontecer Nessa nossa trajetória A Bíblia nos ensina isso A questão de ir para o céu Tem muitas pessoas Que estão querendo ir para o céu Para chegar lá Achando que vai Tomar água de coco Na praça celestial Tem muita coisa Que ainda vai acontecer Dentro dessa trajetória Porque nós ainda voltaremos Para a terra Enfim Então agrade a Deus Porque tem muita coisa Para a gente fazer Deixa eu levantar uma situação Na Bíblia também vemos isso Senhor, Senhor Então nome Fizemos milagres Coramos e tudo A faixa Nunca vos conheci A minha questão é a seguinte Muita gente Pensa que está agradando a Deus Nesse versículo Eu consigo ver um pouco De pessoas que Que no dia Que for chegar Talvez um tete a tete Eles vão pensar Eu passei minha vida inteira Te agradando E ele vai falar Olha, eu nem te conheço Para mim é irrelevante O que você vai falar aqui Você acredita que isso Acontece muito Até involuntariamente As pessoas acham de fato Que estão agradando a Deus E aquele versículo Não está falando de quem é do mundo Está falando de quem está dentro da igreja Quem está vivendo dia a dia De evangelho De, 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 enfim De dia a dia de igreja Vocês entendem que existem Uma gama de pessoas Que acham que estão agradando a Deus Estão desagradando a Ele Totalmente Primeiro porque Nós somos os ramos Ligados à videira E temos por obrigação Dar frutos Não frutos de palavras, né Frutos de atitudes Frutos de práticas Eu me lembro uma vez Que nós fizemos uma Uma encenação Com um mendigo Que entrou na igreja Como mendigo Mas na realidade Ele ia pregar E aí ele entrou Fez aquela ruaça Aquele teatro Foi lá pra fora E tal Quando voltou E pegou Eu quero receber oração Pastor Eu quero receber oração Eu fui e entreguei O microfone na mão dele E aí ele se apresentou Tirou a roupa Aquela coisa toda No final Ele comentou comigo Que teve dois Obreiros Um que disse assim Olha Vai lá pra fora Que eu não quero você aqui dentro E outro que diz O teu lugar não é aqui O teu lugar é no bar Então são essas pequenas coisas Porque tem muita gente Que se intitula cristão Mas não segue o exemplo de Cristo A pessoa não precisa nem ser Mulher adúltera Pra estar com a pedra levantada Pra atacar São questões É, mas são questões complicadas Questões de excesso de letra Questão de farisaísmo Os fariseus Ao contrário do que muitos afirmam Não eram os piores grupos não Os piores grupos eram os saduceus Os fariseus até vinham Numa boa linhagem Eles tinham a verdade na mão O problema era a forma Que eles usavam a verdade Era a maneira com que eles lidavam Com as situações práticas Do dia a dia E que levou Jesus a afrontá-los Agora Eu tenho falado muito lá na igreja André De uma palavrinha mágica Que eu acho que pra Deus É muito importante Chamada atitude Até meditando Daquilo que você pregou Lá no aniversário da igreja Eu fui estudar um pouco mais Sobre a questão Da mulher Da viúva E do azeite E aí eu fui pesquisar Uma coisa interessante Existem atitudes Que as pessoas tomam E a gente vê na Bíblia Que elas conquistam Deus O marido daquela mulher viúva Chamava-se Opa Dias E esse homem Ele foi o responsável Em proteger Guardar e esconder Sem profetas de Deus Da fúria de Jezabel Da fúria de Acabe Ele escondeu Guardou Todo sustento que ele tinha Tudo que ele tinha Ele investiu na alimentação Daquela turma E ele morre Eu fiz uma conjectura Na pregação do azeite Que eu falei Do tipo de azeite e tal Baseado até no que você pregou E eu disse Gente Eu tenho a absoluta convicção De que a atitude Daquele homem Conquistou Deus De tal maneira De que Deus deve ter pensado Assim Eu não posso deixar Essa mulher E nem os seus filhos Desamparados Pela fidelidade E pela atitude Que o meu servo Teve Aliás a Bíblia fala disso Que até mil gerações Ele 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 Visita Olha a força de quando Nós agradamos a Deus Eu acho assim Que dentro desse viés Posso Pode É Dentro desse viés Que o pastor falou Será que as pessoas Elas estão agradando a Deus Cada indivíduo Cada pessoa Na igreja Você falou Isso é para os crentes Cada um de nós Eu até uso essa expressão Copiando também Vamos separar Os adultos Dos meninos Os grandões Dos meninos Porque quem é menino É menino Fica no playground E tal Mas os adultos Eles sabem Se estão agradando A sua atitude No seu dia a dia Você está assistindo Agora antenados Nessa tarde Você sabe O que você está fazendo Porque o Espírito Santo De Deus Está aí dentro de você É verdade Independente de você Não existe Se agradar involuntariamente O cara sim Sabe Que ele falou mal Lá do pastor Que ele falou mal Da irmã lá Sabe essas coisinhas Ah, você sabe Que você entrou No supermercado Costumo falar Essas pessoas riem lá Que para Deus Não existe pecadão Nem pecadinho Você abriu Outros tomaram De iogurte Abriu aquele biscoito Tem uns que abram O biscoitinho E dá uma volta Num supermercado Toda hora ele vai lá E pega um Enfim No final não paga Então você sabe Das suas atitudes Sabe Obviamente Para quem Habita no reino de Deus E agora que nós aceitamos O chamado de Cristo Você agora habita Já no novo reino Entendo assim Você agora Tem aquela palavra clássica Que é para quem habita Que é o seguinte Filhinhos Não pequeis Mas se você pecar Por favor Tenha um advogado Você pode se arrepender agora Sabe Aí passar a agradar a Deus Que é a única coisa de valor Que eu e você Temos Eu sempre digo isso É o dia de hoje Acho que é dia Dez Não sei que dia É Esse dia de hoje Não é o de ontem E nem o de amanhã Porque o de ontem Não existe mais O de amanhã também não existe Então Por favor Aproveita esse momento Você está ouvindo E passe a agradar a Deus Daqui para diante Que aí ele vai Enfim Deixa eu ir para o rápido break A gente vai voltar Deixa eu voltar de novo Nessa questão do Não vos conheço Sai daqui Vocês acreditam de fato Que ele sabia Que estava desagradando a Deus Ou tem pessoas Ainda no que o senhor falou Toda vez que desagradamos a Deus Nesse caso específico Dessa fala Vocês entendem Que pode ter pessoas Que involuntariamente Estão fazendo coisas Que acham que estão agradando a Deus Mas estão desagradando Eu estou falando de gente Dentro da igreja Que tem conhecimento Ou não Esse cara André O cara quando chegou com Deus Ele estava querendo se justificar Com seus próprios atos Que meio que dá uma de João Sem Braço Calma aí Mas eu não tenho nome Como é que vocês interpretam isso De pessoas que acham Que estão fazendo algo benéfico Estão fazendo algo maléfico E quais as consequências De desagradar a Deus Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Com Antenados Volta já já Sou mais Deus Tu és o Senhor De tudo o que sou Vem reinar em mim Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas, novas Mais, mais Paz de Deus pra mim Tchau 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 Tchau